É uma roca do Icai, é uma dinja quando Já dá, pediu o seu muito? Olha lá Bá, tudo está bem acolo Tudo está bem? Bá, tudo está bem Não, é bem Aici é um pouco a gente Aici é um pouco a gente Aici é um pouco a gente E aí, vamos lá, vamos ver com a velocidade que estamos indo De onde é o telefone? Ah Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ce homem é bom Ha, ha, ha É bem, é bem que você está ficando Mas ou seja, eu acho que você está indo em 30 horas Traga-te um pouco mais em fata É bem, é bem que você está indo É bem que você está indo Ah, era bom 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 A Cerepere 3, que é um inusitio. O que é o que aconteceu lá embaixo, sobre a place. Volemos a acertar a acertar? Estou a acertar a acertar? Na, na. A acertar a acertar. Aici, a acertar a acertar a acertar. Tchau, tchau.